Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, a nossa tarde de domingo, hoje 16 de maio, neste programa das 15 horas, onde vamos passar alguns dos vídeos que temos recebido de todo o Brasil, com a participação do nosso povo na nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos começar a nossa reunião, vamos estar de pé, vamos clamar ao Senhor, como temos aprendido dEle e temos sido abençoados por isso. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida nesta hora. E pedimos, Senhor, dá-nos comunhão contigo neste momento, perdoa a nossa transgressão, nossas falhas e limitações, mas através da bênção do Teu Santo Espírito, estejamos em plena comunhão, Pai, contigo e uns com os outros, para participarmos deste momento tão especial da Tua Igreja. Se é conosco, Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos, e vamos louvar ao Senhor. E cada vez que formos apresentar um louvor aqui, cante também na sua casa, adorando ao Senhor. Amo a Ti, ó meu Senhor Amo a Ti, meu Salvador Pelo Teu sangue que é vida Amo a Ti, ó meu Senhor Amo a Ti, meu Salvador Pelo Teu sangue que é vida Amo a Ti, ó meu Senhor Amo a Ti, meu Salvador Amo a Ti, meu Salvador Pelo Teu sangue que é vida Ó bendito, vem me libertar Amém, meus irmãos. Louvamos ao Senhor, não é? Nos alegramos com isso, mas vamos seguir. Temos muito trabalho a fazer nesta tarde. Nós ainda estamos estudando na Escola Bíblica Dominical Os Encontros com o Senhor Jesus. E neste domingo, a parábola do bom samaritano No Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37. E temos então a nossa primeira pergunta. Qual é o nome da parábola que está escrita no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 25 a 37? Quem vai responder a esta pergunta é o intermediário Matheus Maia, da Igreja de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir então com atenção a resposta do nosso intermediário. É a parábola do bom samaritano. Amém, Matheus. Boa a sua resposta. Nos alegra muito a sua participação. Um abraço aos nossos irmãos das igrejas da Zona Sul, em particular nesta manhã, a Igreja de Copacabana. Vamos dar sequência ao nosso trabalho, a pergunta de número 2. Quem fez a primeira pergunta, que está no verso 25? Qual foi a pergunta? Quem vai responder agora é uma criança. É a Isabel Paz Martins, de Itupiranga, Pará. Vamos ouvi-la. Quem fez a primeira pergunta, que está no verso 25? Doutor da lei. Qual foi a pergunta? Muito bem, Isabel. Muito bom participar desse trabalho. Eu tenho certeza que é uma grande bênção para você, para os seus pais. Com alegria vem o seu envolvimento para a igreja, para todos nós. E por conta então já desse trabalho, da resposta dos nossos queridos, vamos agora cantar mais um louvor ao nome do Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus. Amém. O grande amor do meu Senhor Rei de todo o universo Jesus, o soberano Deus Jesus, o soberano Deus Esplandece-te Estrela da manhã Com bem, 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 meu Jesus Um dia Olho pra mim E sem querer Vai me trocar Tão grande amor de Deus O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor Ele se fez, morreu em meu olhar, meu Redentor, minha esperança, minha esperança é. Com bem, 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 meu Jesus, um dia olho pra mim, e sem querer dar em trocar, tão grande amor em mim, ó meu Senhor, vida eterna de Deus, meu Salvador. Consolador, Deus de paz, Consolador, meu Rei e Senhor. Com bem, se fez, morreu em meu olhar, meu Redentor, minha esperança. Minha esperança é. A rocha firme, refúgio seguro, a minha alegria. Meu louvor é só pra ti, meu grande oução. Deus de paz, Consolador, meu Rei e Senhor. Com bem, se fez, morreu em meu olhar, meu Redentor, minha esperança. Minha esperança é o Rei do Universo. Um dia olhou pra mim, o meu grande eu sou, Jesus. Amém, meus irmãos. Louvamos ao Senhor, não é? Muito bom. Vamos dar sequência ao nosso trabalho, já tivemos a participação, então, de um intermediário, de uma criança. É muito bom vê-los envolvidos nessa nobre tarefa. Vamos agora à pergunta 3, que será respondida por um adolescente. No verso 26, o Senhor Jesus responde à pergunta do doutor da lei com duas perguntas. Quais foram estas perguntas? Quem vai responder agora? A adolescente, Ana Vitória Mendes, de Teresina, Piauí. Vamos ouvi-la. De acordo com o Lucas, 10 e 26, as perguntas que ele fez foi, O que está escrito na lei? Como lês? Amém, meus irmãos. Muito boa a resposta da Ana Vitória, né? Muito importante este trabalho, como tenho repetido. Não me canso de repetir, porque realmente é muito valorizado, é muito importante. Há uma alegria muito grande na vida dos pais, dos professores, da igreja como um todo. Vamos agora para a nossa quarta pergunta, também um adolescente vai respondê-la. O doutor da lei sabia a resposta? Em qual versículo está a resposta? Quem responde agora é Felipe Saraiva, de Milópolis, aqui do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo, então. O doutor da lei sabia a resposta? Sim. Em qual versículo está a resposta? Está no versículo 27, que diz. E respondendo ele disse, Amagais ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Amém, a paz do Senhor Jesus. Amém, Felipe. Muito boa a sua participação. Um abraço a todos os nossos irmãos da região de Milópolis, de todo o Rio de Janeiro, de uma forma geral. Vamos agora louvar ao Senhor, não é? Já temos acompanhado esse segundo bloco. Vamos adorar ao Senhor com mais um hino. Amém, a paz do Senhor, Deus, de toda a paz, e a vida que eu quero viver. E a vida transborda de gozo e de paz, Jesus me transporta ao céu. Amém, a paz do Senhor, Deus, de toda a paz, e a vida que eu quero viver. Amém, a paz do Senhor, Deus, de toda a paz, e a vida que eu quero viver. Amém, a paz do Senhor, Deus, de toda a paz, e o Senhor. Amém, a paz do Senhor, Deus, de toda a paz, e a paz, e a paz descansar em teu lindo jardim. Entre os rios te adoro, Senhor Passeio entre os rios Em teu lindo jardim Jesus me transporta ao céu Renova minha força Se fraco estou E te exubir o Senhor Poesia, paz A fonte da vida Senhor, só Deus Tu és minha vida Tu és minha paz A fonte da vida Senhor, só Deus Tu és minha vida Louvado seja o nome do nosso Deus, meus irmãos, vamos então agora com a nossa sequência, vamos para o próximo bloco de perguntas. Agora a próxima pergunta de número 5 Quantas e quais foram as perguntas feitas pelo doutor da lei a Jesus? Cite os versículos. Quem responde agora é uma senhora, a nossa irmã Flávia Meireles de Curitiba, Paraná. Vamos ouvir atentamente. Foram duas perguntas, versículo 25 Amém, irmãos, nossa próxima pergunta agora vai ser respondida por um jovem, também do Paraná, da cidade de Ibiporã. A pergunta é, quais eram as intenções do doutor da lei com aquelas perguntas feitas a Jesus? Cite os versos. Conforme disse, Caio Rodrigues vai responder a esta pergunta. As intenções do doutor da lei eram duas, que estão nos versículos 25 e 29. A primeira no versículo 25, ele queria tentá-lo e a segunda no versículo 29, queria se justificar em si. Muito boa participação do Caio, muito boa participação da nossa irmã, um abraço a todos os nossos irmãos do estado do Paraná. Temos visto o quanto eles têm participado, enviado seus vídeos, isso é muito bom. E a nossa recomendação é que incentive aos demais irmãos, crianças, intermediários, adolescentes, jovens, senhoras, varões, incentive-os a participar desse trabalho, porque a igreja que está envolvida nesta atividade, ela está crescendo e amadurecendo espiritualmente. Vamos louvar então ao nosso Deus com mais um ano, querido. Glória, 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 glória a Jesus. Glória, 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 glória o poder e glória, glória, glória o fogo vai nascer. A nossa igreja vai estremecer, quando o poder de Deus aqui descer. E quando o fogo só vai cair, a voz de Cristo todos vão ouvir Glória, glória, glória a Jesus Glória, glória, glória a Jesus Glória, glória, glória ao poder Glória, glória ao fogo vai crescer Glória, glória, glória a Jesus Glória, glória, glória a Jesus Glória, glória, glória ao poder Glória, glória, o povo vai nascer Meus irmãos, nós estamos agora então no nosso último bloco das participações desta tarde e nós vamos ter a participação então agora de dois varões. A pergunta número 7, que diz, quais foram os recursos utilizados pelo Senhor Jesus na resposta que deu ao religioso? Quem vai responder é Pedro Fernandes Lopes de Londrina, Paraná. Vamos então ouvi-lo. O primeiro recurso que nós podemos encontrar está no versículo 26 do capítulo 10 de Lucas, que diz assim, Então o primeiro recurso utilizado pelo Senhor Jesus foi responder aquele homem com outras duas indagações. O segundo recurso foi a utilização de uma parábola, que era um recurso muito utilizado pelo Senhor Jesus quando queria garantir o entendimento e exemplificar aquilo que ele gostaria de ensinar. E a parábola que ele utilizou nesta passagem foi a parábola do bom samaritano, que nós podemos encontrar do versículo 30 ao 37 do capítulo 10 de Lucas. Amém, Pedro? Muito boa resposta, muito boa a explicação que você trouxe, boa participação. Vamos agora à nossa última pergunta. Qual era a doutrina que o Senhor Jesus iria ensinar que o doutor não tinha alcançado com a sua doutorite? Quem vai responder agora? O outro varão, Francisco Veldon da Silva, de Frei Inocêncio, Minas Gerais. Vamos também ouvir ao nosso irmão. Jesus está ensinando para ele a doutrina da salvação pela graça, ou seja, não pela lei, mas pela graça do Senhor Jesus. E está escrito em Gálatas, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz assim, Amém, Francisco. Muito boa a resposta também que você apresentou para nós nesta tarde. Nós louvamos ao Senhor, então, porque estamos vendo com isso todos os grupos da igreja envolvidos neste trabalho. Neste último bloco, vimos então a participação dos varões da obra do Senhor. Nós glorificamos ao Senhor, então, porque temos visto que experiências Deus tem concedido ao seu povo nesta tarefa. Temos recebido muitos relatos disto e isso tem alegrado muito o nosso coração. Antes de encerrarmos, então, vamos ao último louvor de gratidão ao nosso Deus. Vem, Jesus Cristo já vem, em breve Ele vem, vem nos buscar. Vem, Jesus Cristo já vem, vem nos buscar. Veremos, Jesus Cristo já vem, vem nos buscar. Veremos, Jesus Cristo já vem, vem nos buscar. Vem, Jesus Cristo já vem, vem nos buscar. Vem, Jesus Cristo já vem, vem nos buscar. Veremos, Jesus Cristo já vem, vem nos buscar. Vem, 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 Jesus Cristo já vem, vem nos buscar. 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 Obrigado.